Olá, sejam bem-vindos a mais um SBT Esporte pra você. O bicho pegou ontem, o bicho pegou ontem, meu filho. Que libertadores é essa? Só um brasileiro que jogou ontem e classificou. Meu Deus, e foi o Santos numa briga, literalmente numa briga e numa garra danada. Daqui a pouco você vai ver como é que foi essa eliminação dramática também do Flamengo. O bingão perdeu, já era. O atual campeão do Libertadores já era. A eliminação do Atlético Paranaense e a preparação do Palmeiras pra hoje na Libertadores contra o Delfim. Também tem uma reportagem super legal com um dos maiores ídolos do Brasil, o Guga Kirtem. E, como sempre, você pode participar com a gente. Manda aí o seu WhatsApp no nosso SBT Zap no 18991437891. Senhoras e senhores, Rafael Rodrigues e da House. Boa tarde, galera de casa. Boa tarde, Mário. Mais um favorito fora da Libertadores, né, Mário? Na verdade, o grande favorito, né? Isso, isso, isso. Era o time que era pra ser batido, o super time do Flamengo, o milionário time do Flamengo, com uma folha salarial de 23 milhões de reais mês, perdeu pro Racing, que tem uma folha salarial de 1 milhão e meio de reais. É, Mário, o investimento talvez seja muito menor, mas o Racing também jogou bola, fez por onde, né? Pra buscar a classificação, mas daqui a pouco a gente fala mais aí sobre esse assunto. É isso aí. E o Flamengo, atual campeão da Libertadores, deu adeus ao sonho do tricampeonato e foi com requintes de crueldade. O André Galvão vai contar pra gente a história desse jogo que chegou no fim, a história do Flamengo na Libertadores 2020. Põe na tela. Herói e vilão. No futebol, como na vida, essa história se repete. E desta vez aconteceu com o William Arão. Aos 48 minutos do segundo tempo, ele subiu mais que todos e empatou uma partida que parecia perdida. Mas, nos pênaltis, só que é injusto falar apenas dele. E os gols perdidos pelo Vitinho no primeiro tempo. E essa expulsão infantil do Rodrigo Caio. Na cobrança de falta, gol do Racing, cigale. Após uma pichotada bizarra do Gustavo Henrique. O William Arão ainda deixou viva a esperança no coração rubro-negro. Mas, na disputa por pênaltis, ele falhou. O Racing não errou nenhum. E levou a classificação para as quartas de final. A nação, desta vez, vai ficar fora da festa. O Flamengo foi barrado nas oitavas de final da Libertadores. O atual campeão da América não vai repetir a conquista. E, num ano de muitos investimentos, a consequência dessa eliminação precoce já está sendo sentida. Não deu. Nem o técnico da seleção brasileira, Tite, poderia imaginar que veria de perto essa história. O Flamengo parou cedo demais. É, meu amigo. Que coisa, hein? Olha, vamos lá. A gente está conversando aqui, mas vamos primeiro de trás para frente, de frente, para... Não sei. Vamos de trás para frente. Pênalti do Arão. É. Faz muito tempo que eu não jogo bola. Mas, na época que a gente jogava bola, quando você tinha que bater o pênalti, o pé, o pé de apoio. Não pode ser paralelo à bola, porque você perde a força de bater na bola. Tem que ser um pouquinho mais para trás, para você chapar a bola e ela ir... Funcionar melhor o corpo, né? Exatamente. Você funciona bem. E, não, você pode ver que quando ele bate o pênalti, ele está muito, muito paralelo à bola. E isso... Muito próximo da bola, né? A bola perde força, né? Sim. É. Agora vamos voltar para o jogo. O Flamengo abusou de perder gol. O Flamengo parecia que entrou em campo, principalmente no primeiro tempo, achando que ia ganhar o jogo qualquer hora que desse. A primeira bola a gente vai ganhar. O Vitinho é complicado. É complicado falar do Vitinho. É maravilhoso. Porque já fez grandes partidas pelo Flamengo. Sim. Deu o gol do título do Campeonato Carioca com o Flamengo. Sim, sim. Mas já mostrou que... Bateu um pênalti bizonho contra o São Paulo. Perdeu um gol inacreditável ontem. Dois, né? A gente viu ali. É, dois. É que um era bem... Que até pode ter confundido o pessoal de casa, assim como me confundiu. Eu falei, ah, ele deve estar impedido. Não bateu com aquela confiança toda, né? Exatamente. Que foi o segundo. E para encerrar tudo isso, todo mundo esperando a volta do Rodrigo Caio para dar calma para o rolê. Foi expulso. É. Como você disse, esperando ele para dar calma e ele foi o mais afobado, né? Ele foi o... Como o Théo José definiu na transição, foi Neném. Foi Juvena, como a gente fala na Várzea. A questão do Vitinho, o Rogério acabou optando por ele porque o Pedro também não estava 100% fisicamente. Então, ele que acabou jogando. Mas eu concordo com você. O Pedro estava com o cheiro do gol. Ele deveria ter entrado. Nem que fosse no começo do segundo tempo. O Rogério também demorou bastante para mexer. Aí, quando mexeu, mexeu errado. Tirou os dois craques do time, né? A Rascaeta e Everton Ribeiro. Colocou o Diego no finalzinho. Enfim, Mário. É uma triste história de eliminação para o torcedor rubro-negro. E só o resto brasileiro ao Flamengo tem quase que obrigação de se classificar para o Libertadores. Não fala o título, mas o Libertadores tem que estar. Com um elenco gigantesco, né? Meu Deus. Vamos lá, torcedor Santista. Você conseguiu digerir o que aconteceu ontem? Você conseguiu dormir cedo ontem? Porque, olha, meu amigo, 22 minutos de acréscimo do tempo regulamentar. E a classificação do Santos deu certo. Mas foi sofrido demais da conta. Põe na tela. O Santos sofreu, mas se classificou para as quartas de final da Libertadores. O Peixe perdeu várias oportunidades no primeiro tempo. Na segunda etapa, a LDU marcou e diminuiu a vantagem Santista no agregado. Matias Zunino pegou rebote e mandou para a rede aos 21 minutos. O árbitro anulou, mas o VAR confirmou. O Peixe foi suportando a pressão e o juiz Néstor Pitana deu mais de nove minutos de acréscimo. Teve confusão e Pitana expulsou Aguirre, Vidia Ruel da LDU e Luiz Felipe dos Santos. A partida só terminou aos 67 minutos do segundo tempo. Meu Deus do céu, hein? Para que isso? O Cuquinha comandou a equipe do Santos ontem e ele falou sobre a queda do desempenho da equipe e sobre a lambança que o árbitro fez no final do jogo. Fala, Cuquinha. Eu acho que a circunstância do jogo, o gol que tomou, né? Porque até a hora do gol estava um jogo controlado, correndo pouco risco. Eu acho que o primeiro tempo foi muito bom, foi primoroso. Parabenizei até eles depois do jogo pelo primeiro tempo. E depois que tomam o gol fica um jogo perigoso. Qualquer bola na área, qualquer chutão, qualquer bola que cerca a tua área ali é lance de perigo. Você fica com medo, porque é uma bola que pode tirar a classificação. Mas, no geral, tem que valorizar essa classificação, porque foi conquistada no primeiro jogo e, principalmente hoje, pelo primeiro tempo que fez. E, se você for ver no geral, não correu tanto risco assim, não. O arbitragem não comprometeu, não fez nada de errado. Eu acho só que, no final, ele tinha dado um certo tempo decréscimo, deixou passar um pouco e deu aquela confusão desnecessária, uma coisa que não é bonita para ninguém, né? Mas acontece, já passou, perdemos o preparador, um zagueiro que estava no banco. Acontece, mas ele não apitou mal, não. Eu não achei que o Pitana foi mal. Mas vamos lá. O Santos cansou, porque não tem elenco. A gente está falando disso há algum tempo. Tem agora duas semanas para recuperar o time, para descansar um pouco mais o time. E só vai jogar de domingo no Campeonato Brasileiro e tal. Já tem o clássico, o domingo contra o Palmeiras, né? Exatamente, e vai cansado. É, e os dois estão empatados ali em número de pontos. Exatamente. A briga é uma bobagem, mas o Santos está classificado e é um dos poucos brasileiros classificados nesse momento, né, Rafa? Sim, sim, é um dos poucos brasileiros classificados aí, né? Foi o único que passou ontem. Mas o Pitana, ele fez aquele famoso vou encerrar com chave de ouro, né? Porque ele tinha dado seis minutos de acréscimo. O Santos, naquela empolgação, querendo que o jogo terminasse, o banco não parava de gritar, acaba, 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 juizão. E a LDU indo para cima, fazendo aquela catimba e tal, para ver se tentava arrumar um golzinho. Só que aí que está o detalhe. Ele deu seis minutos, não encerrou. Aí deu mais um, depois mais um. Aí foi onde aconteceu o lance da confusão, né? Que o goleiro do Santos, o John, saiu para fazer uma defesa. O atacante, ele dividiu, acho que nem foi tão maldoso também, Mário. E o Lucas Veríssimo também não tinha nem que ter ido lá encher o saco do cara. Porque é um dos principais jogadores do Santos. Vai lá encher o saco do cara. Numa dessas, o juiz... Vai expulso, estraga tudo. Você veio aqui encher o saco também, você não tinha nem que falar, igual o Godoy fazia? Você não tinha nem que estar aqui? Então, pega e tchau. Aí, já fica sem um jogador importantíssimo para o próximo jogo das quartas de final. E acabou sobrando até a poupitana, né? Tomou a cotovelada na boca lá, não viu nem de onde que veio. Cortou o beijo, ficou lá magoado. Depois, parecia que ele estava olhando o catálogo da Netflix, de tanto que ele olhou no VAR para ver se ele achava alguém ali para expulsar. Aí, eu acho que ele falou assim, eu vou expulsar dois de cada lado. Então, muito bom. Expulsou o preparador físico do Santos, junto com o Luiz Felipe e dois jogadores da LDU. Aliás, vamos dar um abraço aqui para o Oscar Roberto Godoy, que está lá em São José do Rio Preto, deve estar acompanhando a gente. Grande beijo para o Godoy, grande profissional, jornalista também, sensacional. Bom, e quem entra em campo, hoje à noite é o Palmeiras. O Verdão recebe o Delfim do Equador às 7h15 no Allianz Parque. E a gente vai acompanhar como é que foi a preparação para o jogo de hoje. Põe na tela aí. O técnico Abel Ferreira está com a vida tranquila no Palmeiras. A equipe do Português venceu o jogo de ida contra o Delfim por 3x1. E, diferente da primeira partida, vai ter muitos jogadores à disposição. Somente Marcos Rocha e Renan continuam com o Covid-19. Abel só vai ter trabalho para montar a equipe titular. Lucas Lima é um dos que está chamando a atenção com o desempenho regular. Ele chegou à vigésima assistência na temporada e falou sobre a marca. Sem dúvidas, estou me cobrando para crescer ainda mais nesses números. Não só nesses, mas em todos os sentidos. Estou muito feliz aqui. Então, é continuar trabalhando. Agradecer já o apoio de todo mundo nesses últimos tempos. O carinho de toda a torcida. Acho que isso tem me motivado ainda mais. Então, espero que esse número possa crescer ainda mais e que eu possa conquistar títulos, que é o verdadeiro número que importa. Vai ser um jogo muito difícil. Fizemos um grande primeiro jogo fora de casa. Então, agora em casa temos que entrar com todo o respeito do mundo, entrar com toda a dedicação. Infelizmente, não vai ter o apoio da nossa torcida, mas temos que entrar com a nossa força, com a força do nosso grupo e fazer outro grande jogo. E para fazer tudo isso que o Lucas Lima falou, o Verdão deve ser assim. O Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Lucas Lima, Gabriel Verão e Rony. Teremos Rony Gol hoje, Rafael? O Rony Gol está brilhando na Libertadores, né, Mário? Gabriel Verão de volta, Rafael Veiga de volta, que vem se destacando muito aí nessa temporada. Mário, a gente observa que vários atletas do Palmeiras estão aumentando o nível de rendimento depois que o Abel Ferreira chegou. Eu acho que os principais aí são Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Porque eles mudaram, como a gente diz, da água para o vinho, né? Eram dois jogadores que estavam renegados, né? O Gustavo Scarpa, quando o Luxemburgo começou a colocar ele de lateral esquerdo, porque não tinha mais nenhuma opção. Já tinha dito na Florida Cup que toparia negociar o jogador. Lucas Lima insistiu um pouquinho, mas também depois já perdeu espaço. Então eu acho que esses dois jogadores são os principais aí, né, que cresceram de produção. O Rony já vinha fazendo gols na Libertadores com o Luxemburgo como técnico, né? Eu acho que faltava um pouco de tempo, né, para ele se adaptar. Ele não é um jogador habilidoso, mas dentro do que ele sabe fazer, que é velocidade, ir na linha de fundo, puxar marcação nas jogadas de contra-ataque, ele é um bom jogador, né? Um jogador que fez parte do Atlético Paranaense no ano passado, foi muito bem, conquistou títulos. Agora chegou ao Palmeiras para enriquecer um pouco o elenco. Não é para ser um craque do time. Eu acredito que o Palmeiras deve passar pelo Delfim com facilidade, né? Ganhou de 3x1 o primeiro jogo. Então não vai ter um grande obstáculo pela frente na noite de hoje. E não vai com o time remendado, é o time mais fora do Palmeiras. Por isso que a gente acredita aqui na classificação. Vamos para o WhatsApp aqui, vamos ver a galera que está participando com a gente. O Gilberto de Monte Castelo. Eu lembro do Legião Urbana quando o Simão... Belíssimo a Monte Castelo. Sobre a Libertadores, Flamengo foi eliminado. O Santos passou no sufoco. O Palmeiras, apesar da vantagem e uma chave fácil, passa para as quartas de final. E o Clássico com o Santos. Quem ganha? Clássico contra o Santos, Gilberto. Eu acho que o Palmeiras tem um pezinho a mais aí de vantagem. Porque o Santos, como o Mário bem lembrou aqui, tem um elenco mais curto que o do Palmeiras. Menos opções. E também vai estar um pouco mais cansado por conta da sequência aí. Exatamente. Vamos lá. O Rogério de Catanduva. Vai, Corinthians! Eu adorei que o Flamengo saiu fã do Libertador. Ai, meu Deus do céu. O torcedor corintiano tem um pouco de rivalidade com o torcedor do Flamengo. Por conta desse negócio de qual torcida é maior, time mais popular, eu sinto aí essa rivalidade do Rogério. E os especialistas em futebol, os principais hoje, os grandes nomes, são tudo flamenguistas. Então aí fica assim. Aí a galera tripudia. O Antônio Freire de Monte... Ah, outra de Monte... Oh, Monte Castelo. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Será que o Fortaleza vai aceitar o Rogério Senha outra vez? Porque no Flamengo eu acho que o emprego dele já está no bico do Urubu. O que é isso, Antônio Freire? A colocação dele ali no bico do Urubu, genial, Antônio Freire. Obrigado, né? Fez uma brincadeira ali com o mascote do Flamengo. Mas eu acho que agora para o Fortaleza ele não volta não, né, Mário? Não, a música está bem lá. É, vou pedir para ele ficar de olho no balcão de empregos do SBT Interior, primeira edição aqui. Vai lá, o Emanuel de Presidente Prudente. O Corinthians tem chance contra o Fortaleza? Põe a foto dele aí. Valeu, Emanuel. Cara, difícil. Difícil o jogo, né? Os dois times estão empatados com o mesmo número de pontos. Só o saldo de gols do Fortaleza que é maior que o do Corinthians. Aliás, estão empatados em mesmo número de pontos. Corinthians, Fortaleza e Ceará. Então o jogo é extremamente importante para o Corinthians. Como você vai ver no segundo bloco aí na matériazinha que a gente preparou, o Corinthians tem um bom retrospecto fora de casa. Então isso pode dar um pouco mais de esperança. É isso aí. Anderson José lá de Pereira Barreto, um dos mais bonitos pôr do sol daqui da nossa região. Está lá em Pereira Barreto. Tira esse Luan do Corinthians. Eu não sei o que ele está fazendo na escalação. Parece que joga com uma tonelada no pescoço. Credo. Ô, Lô. Aquela famosa chuteira de chumbo, né? É, o que é isso? O Manuel de Pirapózinho. Você acha que o Corinthians tem chance de conquistar uma vaga na Libertadores? Manuel. Valeu. Você que é corintiano, belíssimo corintiano. Não. Intervalo. A gente volta já. Nosso papo ainda é Libertadores. Mais um brasileiro eliminado. Furacão. O Atlético Paranaense tentou, mas acabou sendo abatido, literalmente, pelo River Plate. Vamos acompanhar como é que foi. O Atlético Paranaense acabou eliminado da Libertadores. A equipe brasileira estava sem 11 jogadores, todos com Covid-19. O River martelou o jogo todo, mas o gol da classificação só saiu aos 41 do segundo tempo. Pênalti e De La Cruz cobrou. O goleiro Bento defendeu, mas o atacante do River marcou no rebote. Fim de jogo, River 1x0 Atlético Paranaense. Então tá aí, desclassificado o Atlético Paranaense. Agora vamos virar a chave e vamos para o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians enfrenta hoje o Fortaleza às 9h30 da noite, na Arena Castelão, pelo Campeonato Nacional. O Timão está reagindo no campeonato e tem um bom aproveitamento fora de casa. Será que vem vitória por aí? O Corinthians está mais seguro, 5 pontos de distância da zona do rebaixamento. Mas vai enfrentar um adversário com a mesma quantidade de pontos. Fortaleza também tem 29. O Timão vem de vitória fora de casa, o que traz motivação. O goleiro Cássio foi quem falou sobre isso após o treino no Ceará. Vejo que a gente tem evoluído, tem crescido, tem melhorado com o professor Mancini. Hoje a gente vê uma equipe que vem sofrendo menos nos jogos, vem tendo oportunidade de gols e vê os últimos resultados. Creio que no segundo turno é uma das equipes que mais venceu fora de casa, que mais pontuou fora de casa. Lógico que nós temos que melhorar nosso desempenho em casa, acho que é uma coisa que a gente vem pecando. Mas cremos que a gente está no caminho certo. O professor tem, tanto o professor Mancini como o professor Anderson, tem nos ajudado a evoluir. A gente tem evoluído e esse segundo turno vamos tentar fazer um turno muito bom para ficar em uma posição muito boa na tabela. Ele está recuperado de uma contratura na coxa direita e retorna ao time titular. Otero, Cantilho, Marlon, Matheus Vital e Ramiro também voltam. Mancini está com o que tem de melhor disponível. A equipe deve ser Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Xavier e Ramiro, Otero, Luan e Ju. Time interessante esse do Corinthians no papel. Vamos ver se funciona. Uma coisa interessante que eu tenho visto no time do Mancini, que o Mancini começou a ajeitar a defesa. E quando um time tem a defesa ajeitada, parece que o resto também começa a funcionar. Mas isso tem acontecido a mesma coisa com o Fortaleza. São dois times em ascensão no campeonato, né? Sim. Dois times aí que estão tentando se recuperar, né, Mário? O Fortaleza se recuperar da saída do Rogério Senne e o Corinthians se recuperar na tabela mesmo aí, tentando cada vez mais firmar a maneira de jogar do Mancini. Só que eu acredito que, por mais que o Cássio tenha falado ali que o Corinthians tem uma boa campanha fora de casa, vai ter muita dificuldade para ganhar do bom time e rápido do Fortaleza. Também acho. Agora é hora da gente falar de uma data histórica do esporte e falar de um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos. Há exatamente 20 anos atrás, o Guga Kirtem, o Gustavo Kirtem, conquistava o posto de melhor tenista do planeta. Amanhã é o aniversário do grande feito do atleta. E a gente vai relembrar um pouquinho juntos aqui como foi a trajetória desse craque da bolinha de tênis. Põe na tela. O barulho da bola seguido de um som que parece vindo da alma. Uma trilha sonora de campeão. De Gustavo Kirtem, o melhor tenista brasileiro. O número um do mundo. Uma cena que está completando duas décadas. As conquistas do Guga foram também a de um país inteiro. Foi ele que despertou o interesse para o tênis no Brasil e inspirou. E ainda inspira muitas gerações por um grande feito. Há 20 anos, ele atingiu o topo do ranking mundial da ATP. Algo que aconteceu pelo simples fato de seguir em frente. Foi assim que eu descobri as etapas e essa beleza, o que envolve a grande mistério, a magia do tênis. E fui crescendo com essa ilusão enorme. O amor pela modalidade levou o menino humilde do sul a evoluir e chegar a Roland Garros. Em 1997, a campanha improvável o consagrou campeão na França. Três anos mais tarde, Guga chegou ao ATP de Lisboa como segundo do mundo. Já era bicampeão de Roland Garros e considerado um dos mais completos nas quadras de saibre. Para escalar até o topo em Lisboa, precisou passar por duas referências. Na semifinal, simplesmente, Pete Sampras. Até então, o mais vencedor dos quatro maiores torneios da modalidade. Para Gustavo, o americano era o mais completo jogador da história do tênis. Aquela foi a única vez que o brasileiro venceu. A final foi contra André Agassi. Oito Grand Slans na carreira e ídolo de Guga. Era a partida mais perfeita da minha vida. Estava sereno do início ao fim e o estado sublime de excelência que é espetacular. Gustavo virou o século como o melhor do mundo. Ainda ganharia o tricampeonato em Paris. A partir dali, cada jogo trazia dor e prazer, até a contusão no quadril o tirar de vez das quadras em 2008. O Guga, contando as histórias, mostra que ele vive cada momento ainda se deliciando com as memórias. Agora, Guga, 20 anos depois, o que esse tempo te trouxe? Muito cabelos brancos, né? Como tu pode perceber. Nosso canal de relação com o tênis sempre foi através da emoção, da paixão, do carinho, do sentimento. E eu aconselho até as pessoas pra que levem isso pras suas vidas, porque é isso que marca, é isso que fica. É, um dos maiores atletas da história, né? Depois do Ayrton Senna, acho que o Guga virou referência. Até quem não entendia nada de tênis acabou se interessando. E ele só ganhou, só ganhou de dois monstros do tênis, o Agassi e o Sampras. O Sampras, ele, depois do John McEnroe, falaram que ele era a referência do tênis. Ele era o mais completo. O próprio Guga ali, né, disse, na matéria. E é muito legal, né, Mário? Porque a gente lembra, assim, do carisma dele, que você consegue notar ali no final da matéria. Sempre foi um cara muito da hora, muito engraçado, extrovertido. Surfista. Surfista, manézinho da ilha, né, lá de Floripa. Um cara da hora. Sempre vai nos Jogos do Havaí, lá, que é o time que ele torce. E como você falou, ele veio ali alguns anos depois, né? Começou a trajetória dele nos grandes circuitos, depois ali da morte do Ayrton Senna. Então, eu acho que isso contribuiu um pouco também, né? O Brasil estava carente de um grande ídolo, assim, que fosse o melhor da modalidade. E aí o Guga conseguiu assumir o posto de maior tenista do mundo, né, nos anos 2000. E conquistou ali os títulos até onde dava, por conta das frequentes lesões no quadril dele. A coisa é tão séria. O tênis ficou uma coisa tão séria que eu me recordo de uma empresa daqui da região, da cidade de Arassatuba, que começou a fazer escolinhas públicas de tênis. Foi um trabalho legal, teve na Praça 500 anos, em Arassatuba, esse projeto. E começou a ser um projeto itinerante, para tentar achar novos talentos para o tênis. Fica aqui a nossa sugestão, não só para Arassatuba, mas para o presidente Prudente, São José do Rio Preto, essas regiões. As empresas investirem em jovens. A gente não tem nem... Eu falo isso, não é só o tênis. A gente fala isso, por exemplo, campo de futebol. A gente não vê ninguém mais... A gente não vê crianças jogando bola na rua. Não tem campo de futebol mais. Então, assim, a gente precisava incentivar as crianças, crianças, não só a terem o prazer de voltarem a ir para a rua e jogar, praticarem esportes, mas essa coisa de voltar a ter interesse ao esporte. A gente vê muito, muito pouco jovem com isso. É que o tênis, ele acaba sendo visto um pouco como um esporte de elite, né, Mario? Mais elitizado e tal. E como o VT, mais uma vez, também trouxe, o Google era um moleque lá, origem humilde, tranquilão e tal. Então, isso prova que se você tiver um incentivo, um local adequado para praticar o esporte, dá para... Exatamente. ...revelar grandes campeões, né? É isso aí. Bom, se você quiser rever o programa, ele está disponível lá no nosso tela2.com.br na versão completa. Amanhã tem mais. Hasta la vista. Amém. Amém.